Vigia varão quando vim a tentação É melhor tu se ligar que ele quer te derrubar Diabo veio pra roubar, pra matar, pra destruir Se você não vigiar, pro céu não irá subir Vem comigo assim, ó Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Oi mete o pé, mete o pé Sai correndo e mete o pé Oi mete o pé, oi mete o pé Sai correndo e mete o pé Vem comigo assim, ó Corre Sansão pra longe dessa tentação Corre Sansão pra longe dessa tentação Corre Sansão pra longe dessa tentação E aí CH, vaso escolhido É só louco por Jesus Cristo Vigia varão quando vim a tentação É melhor tu se ligar que ele quer te derrubar Diabo veio pra roubar, pra matar, pra destruir Se você não vigiar, pro céu não irá subir Vem comigo assim, ó Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Vigia varão e faz igual José Quando vim a tentação tu sai correndo e mete pé Oi mete o pé, mete o pé Sai correndo e mete o pé Oi mete o pé, oi mete o pé Sai correndo e mete o pé Vem comigo assim, ó Corre Sansão pra longe dessa tentação Corre Sansão pra longe dessa tentação Corre Sansão pra longe dessa tentação